Aí ó, o canal aberto aqui ó Aqui da pedra aqui ó Aí ó, ligou pro corpo de bombeiro, mas infelizmente nós não fomos atendidos Aí o rapaz se solidarizou ali ó Aí tem que ajudar, ajudar Eu sou pesadão, se eu descer aqui eu quero te chavar É pra ajudar ele ali Cuidado aí pra não escorregar aí, viu Eu acho que é melhor ele lá, ó Não é não? Cuidado, me dá a mão, irmão Me dá a mão, me dá a mão Me dá a mão sua Fazer a corrente, cuidado Aí ó, aí ó Filma, filma, filma Aí ó, o canal aberto aqui, esse canal de esgoto aqui ó No centro de Vitória da Conquista, será que pode? Hoje foi um cachorro, mas amanhã pode ser um ser humano Pronto, aí ó, tá filmando em beleza É isso mesmo Canal aberto aí, onde todo mundo de Vitória da Conquista A população toda conhece esse canal aqui ó Agora você vai ter que tomar um banho de água sanitária, meu velho É o jeito